E viu que eu havia soltado seus cães. Ele deu uma ordem pra eles, em uma língua pra mim desconhecida. Parecia que ele mandava que os cães me atacassem, mas eles simplesmente se recusaram. Ainda consegui reunir forças pra chamar a polícia e falar o endereço da casa. Não tinha mais ninguém lá quando a polícia chegou. Eu não estou bem. Maldito jogo, maldita curiosidade. Ele faz uma reverência enquanto diz suas últimas palavras. Vejo você no inferno, mamãe. Oi pessoas, aqui é a Carol. Sejam bem-vindos a mais um Terror e Make. Nesse quadro eu leio histórias de terror que meus inscritos me enviaram enquanto eu faço a minha maquiagem. Se você gosta de histórias de terror e coisas assim, não esquece de se inscrever aqui no canal, tá? Então é isso. Sem rolação, vamos começar. As cabanas. Era por volta de 5 da tarde. O sol começava a descer. Minha família e eu estávamos nos divertindo, participando de uma corrida em uma área rural. Mais ou menos 30 pessoas estavam lá, correndo juntas, com números em suas costas. Eu vesti uma camiseta branca com listras pretas, short rosa choque e o cabelo amarrado em um rabo de cavalo. Tinha poucas pessoas na área. A maior parte eram pastos, florestas e montanhas. Eu me cansei em certo ponto e parei pra descansar um pouco enquanto os outros continuavam. Vi todos se distanciando de mim, enquanto eu recuperava o fôlego. O sol se punha no horizonte e começou a escurecer. Uma pequena cabana de tijolos me chamava a atenção. Como um coração, pulsava e me chamava pra mais perto. Entrei na casa sem janelas e vi que a parte de dentro parecia muito maior que do lado de fora. Por dentro, parecia uma prisão, com grades no lugar de paredes. Cada cela continha um cachorro. Muitos pareciam extremamente ferozes, enquanto outros pareciam doentes e famintos. Sempre gostei muito de cães e achei que deveria livrá-los daquela prisão. Então soltei um por um até soltar todos eles. Apesar de alguns rosnarem inicialmente e me mostraram somente gratidão. Eles abanavam suas caudas pra mim e alguns me lambiam. De repente, um homem entrou pela porta da frente. Ele tinha pele clara, cabelos escuros, olhos azuis e uma afeição de psicopata. Ele se parecia muito com o ator James Frame. Assim que percebeu que havia uma intrusa lá dentro, arregalou seus olhos e viu que eu havia soltado seus cães. Ele deu uma ordem pra eles, em uma língua pra mim desconhecida. Parecia que ele mandava que os cães me atacassem, mas eles simplesmente se recusaram. Quando ele se deu conta que não seria obedecido por eles, ele sacou uma arma e apontou em minha direção. Ele disse que não podia deixar que eu o denunciasse por maus tratos aos animais. Quando ele atirou, a bala passou zunindo perto do meu pescoço e eu comecei a correr dentro da casa. Os cães corriam junto comigo e percebi que eles sabiam onde era a saída. Cheguei até uma porta dos fundos e abri. Fugimos por ela enquanto os tiros passavam muito perto de minha cabeça. Os cães se dispersaram pelo mato e ao longe avistei uma outra cabana no meio do nada. Comecei a correr em sua direção pra buscar ajuda. Assim que cheguei lá, bati na porta freneticamente. Um homem abriu. Ele era alto, musculoso e tinha grandes olhos castanhos. Comecei a pedir ajuda e ele me deixou entrar. Contei-lhe toda a história, falando rápido, sem conseguir conter meu desespero. Ele parecia muito atento a tudo que eu lhe dizia. Assim que terminei de contar tudo, ele deu um meio sorriso e disse Ele é meu irmão e ele é uma pessoa muito melhor do que eu. Com um sorriso malicioso, ele agarrou meus braços e começou a tentar me beijar. Percebi onde aquilo ia me levar. Me batia em desespero nos seus braços, enquanto ele tentava me segurar. Ele era muito forte, mas eu, por ser pequena e magra, consegui me esgueirar daquelas mãos nojentas que tentavam me agarrar. Mais uma vez comecei a correr e entrei no meio de uma plantação de trigo ou milho. Achando que seria melhor para despistá-lo. Já estava perdida, sem ter a mínima ideia de onde tinha vindo inicialmente. Corri por um tempo, sempre caindo, me machucando e me levantando. A plantação acabou e começou um pasto. Quando estava no fim das minhas forças, vi uma luz na parte de baixo. Parecia ser outra cabana, em um pequeno vale. Ela era estranhamente redonda. Com o que me restava de adrenalina, corri até lá. Cheguei à frente da casa, em um lindo jardim japonês. Lhe transmitia paz e calmaria. Ainda assim, achei estranho aquele jardim, pois nunca tinha visto nada parecido na vida. Na penumbra, vi duas pessoas sentadas perto da porta e fui andando devagar até elas. Pensei, estou salva? Era um casal de idosos japoneses. Não sei onde eles se encaixavam naquela parte do país. Nem por perto tinham pessoas de origem japonesa. Comecei a conversar com eles e pedi para usar o telefone deles para pedir ajuda para a polícia. O casal de japoneses falavam em sua língua um com o outro. Somente seus olhos se moviam. Percebi com espanto. Eles pareciam confusos, sem entender o que eu estava falando. Fiquei muito assustada com aquela cena. Eram estátuas falantes. Assustador. Dei meia volta e olhei ao longe uma montanha. O dia começava a raiar. Foquei naquele lugar, que agora me parecia familiar. Comecei a andar em direção a ela. Fiz um esforço excepcional para chegar ao topo da montanha. Ela era muito íngreme e cheia de pedras. O sol começava a aparecer e de cima vi minha cidade bem distante. As luzes me chamando de volta para casa. Respirei aliviada, percebendo que estava no caminho certo. Senti um cansaço repentino e desmaiei. Quando recobrei meus sentidos, meus pais estavam chegando perto de mim. Eles tinham me encontrado. Eles me avistaram e correram em minha direção. Mas quando chegaram perto, começaram a chorar. Eu fiquei sem entender. Tive uma visão de cima e percebi o que tinha deixado eles tão desesperados. O que restava de mim eram ossos. Vestindo as minhas roupas. Lusa branca com listras pretas e shorts cor de rosa. E com todo o conhecimento adquirido após a morte, eu me dei conta de que eu tinha recebido um tiro na primeira casa. Eu não tinha percebido devido à adrenalina. Anos se passaram desde minha morte. Por isso só restaram os meus ossos. Quanto ao casal de idosos, eles haviam virado estátuas de pedras por causa de uma maldição. Pois eram pais adotivos dos dois homens das primeiras casas. E mesmo sabendo de seu lado assassino, nunca fizeram nada para alertar a polícia. Ou as vítimas, que já haviam passado e morrido por lá. Nessa história, sua vez escrito, história baseada em um pesadelo. Ok. Simples e objetivo. Eu curti muito a tua história. Ela foi ficando doida e meio que se conectando do jeito que os meus sonhos doidos também fazem. Então eu adorei isso. E você escreve muito bem. Eu adorei o final ali. Muito massa. Vamos para a próxima. Desafio Você No início dos anos 2000, um jogo de tabuleiro começou a fazer sucesso na pequena cidade em que eu morava. Algo um pouco incomum, já que a maioria dos jovens preferia passar o seu tempo em jogos eletrônicos ou então em casa com sua internet. Mas talvez o fato de ser um lugar simples, onde coisas modernas só chegavam bastante tempo depois, tenha ajudado. Era um jogo sem complicações. Lembrando bastante Master. A diferença era que, no lugar de perguntas, eram desafios. O jogo se chamava E Agora? Não se jogava com dados, mas sim com fichas, para os jogadores se movimentarem pelo tabuleiro. E claro, só poderia se movimentar se cumprisse o desafio que estavam nas cartas do jogo. O jogador à sua esquerda deveria tirar uma carta e ler o desafio em voz alta. Sempre quando terminasse de ler, ele deveria dizer ao jogador desafiado E Agora? Então, o desafiado deveria dizer se aceitava ou não o desafio. A maioria dos desafios eram bem simples e bobos. Coisas como desafio você a tocar a campainha do vizinho. Ou então desafio você a falar um segredo para um dos jogadores. Mas tinha um desafio que sempre nos deixava confuso. E sempre que jogávamos, deixávamos essa estranha carta de lado, dizendo que não valia. O desafio da carta era simplesmente desafio você e até o final do arco-íris. Na primeira vez, rimos bastante disso. Pensamos que os donos fizeram isso apenas para trolar os jogadores. Fazer com que eles voltassem duas casas à força. Sendo que caso não quisesse cumprir o desafio, teria que fazer isso. O estranho é que parecia que essas cartas sempre vinham em todos os jogos. Um amigo meu também tinha um jogo na época. Disse que em uma das suas cartas dizia, desafio você a me achar no centro da cidade. Com o passar do tempo, o jogo foi ficando esquecido. A tecnologia foi avançando e ninguém mais queria saber de um jogo bobo de tabuleiro. O fato é que, em um fórum na internet em 2010, o jogo foi novamente trazido à tona. Enquanto a maioria dos usuários lembravam dos momentos engraçados e desafios que o jogo proporcionava, o usuário Jack dizia com a maior confiança que não cumprimos o melhor desafio do jogo, que seria de ir até o final do bendito arco-íris. Claro que todo mundo riu dele, afinal de contas, deveria ser um desses malucos que criam teorias. Diz que o jogo foi criado por um propósito e que deveríamos descobrir, blá blá blá, não acreditamos. Um usuário trouxe de volta a questão das cartas estranhas, o que fez todos falarem as cartas que tinham vindo junto de seus jogos. Nada fazia sentido, eram apenas desafios estranhos que não entendíamos. A coisa ficou interessante quando desafios de dois usuários bateram. Enquanto um dizia, desafio você a enxergar no escuro, o outro dizia, desafio você a correr pela escuridão. Claro que Jack veio correndo para dizer que estava certo o tempo todo, mas isso não queria dizer nada, pelo menos não ainda. Perguntamos ao Jack se ele ainda tinha o jogo e se ele também tinha uma carta estranha, o que ele respondeu que sim, e disse também o que estava escrito. Desafio você a achar o caminho no escuro. Outra carta que batia com as outras duas. E afinal de contas, por que tanta obsessão com o escuro? Jack afirmou que iria até o fundo disso, e seria o primeiro a cumprir esse desafio. Todos do fórum falaram o que tinham em suas cartas, a pedido de Jack, que queria pistas e juntar todas as informações que podia. Eu também entrei no meio daquilo tudo, falando o que estava escrito não só na minha carta, como também na do meu amigo. Depois de tudo isso, Jack prometeu trazer mais informações antes de sair do fórum. Não o vimos online durante algum tempo, até que numa manhã, enquanto estava tomando café, a notícia de um monte de fitas VHS encontradas me chamou a atenção. Na reportagem, deixava claro que o conteúdo das fitas era extremamente perturbador, e que as autoridades estavam à procura do autor daquilo tudo. Aquilo me assustou um pouco, por ser raro isso acontecer nessa pequena cidade, que foi sempre um lugar bastante tranquilo. Porém, o que mais me assustou foi o que ocorreu durante a noite, quando entrei no fórum. Jack estava online, resolveu contar a todos ali o que ocorreu nos dias em que passou fora. O texto a seguir foi escrito pelo usuário Jack. O fato é que eu sempre gostei bastante do jogo e agora. Lembro-me de tê-lo jogado bastante com os meus amigos nas manhãs de verão, enquanto estávamos de férias. Minha mãe não era muito fã do jogo, dizia que iríamos acabar se ferrando por causa daqueles desafios bobos, o que nunca ocorreu. A maioria dos desafios eram totalmente infantis, e serviam apenas para nos fazer rir. Talvez por isso que eu queria descobrir o que realmente tinha por trás daquelas cartas. Assim como a maioria de vocês, eu achei que era apenas uma brincadeira de seus criadores, até descobri que outras desse tipo vinham em outros jogos. Pensei que, talvez se eu juntasse mais cartas, poderia achar algo, poderia cumprir um desafio secreto que ninguém conseguiu, e como eu gostava muito do jogo, resolvi tentar. Peguei os desafios das cartas estranhas que vocês disseram, e tentei ver por onde eu começava. A maioria não tinha muito sentido, então resolvi começar pelo centro da cidade, seguindo o que estava na carta. Desafio você a me encontrar no centro da cidade. Não demorou muito para chegar até lá. Fiquei rondando por horas, por todos os cantos. Estava começando a achar que aquilo era uma perca de tempo, e que eu deveria deixar toda essa merda de lado. Porém, algo me chamou a atenção. Era um grafite, um grafite de um arco-íris em um muro. E se fosse o arco-íris citado na outra carta que um de vocês me falaram? O único jeito de descobrir era seguir o arco-íris que estava no muro até o fim. Fui andando pela calçada enquanto olhava o muro, ansioso para ver onde aquilo iria me levar. Acabei chegando a um tipo de beco. Fiquei com um pouco de medo de continuar, mas pensei que talvez eu poderia achar algo muito massa. Vai saber. Tomei coragem e segui em frente. Andei naquele beco sujo, pensando o quanto poderia estar perto de descobrir alguma coisa, e por isso me bateu uma certa decepção quando vi que era um beco sem saída. Olhei ao redor, e as únicas coisas que encontrei foram sacos e um container de lixo. Me senti frustrado, mas não desisti. Comecei a revirar as sacolas e mexer no container. Colocando a mão por debaixo dele, achei algo que estava grudado nele com uma fita. Era uma carta. Pela aparência, deveria estar ali há tempos, mas ainda era possível ler o endereço que estava na carta, junto com um desafio. Desafio você a vir até aqui. Juro que demorei um pouco para cair na real sobre tudo que estava acontecendo. Eu finalmente iria desvendar o mistério por trás do jogo? Não perdi tempo em pegar o ônibus e ir até o local da carta. Estava tão animado que esqueci até que eram cinco da tarde e que não demoraria muito a escurecer. Quem quer que fosse que estivesse por trás disso, queria mesmo que passássemos por uma aventura. Eu não reclamava, até gostava da sensação toda, me sentindo um detetive. Então, enquanto estava perdida em meus pensamentos, o ônibus parou. Desci correndo, bastante eufórico. Era ali. Ali eu iria descobrir tudo. Quem sabe até ficar famoso por descobrir algo que nenhum desses patetas que jogaram o jogo em uma boa parte da infância perceberam? Quem era o maluco das teorias agora? Eu ria sozinha enquanto pensava nisso. Infelizmente, meu sorriso se desfez um pouco quando me deparei com uma casa. Ela tinha o mesmo número que estava no endereço. Era uma casa totalmente acabada, parecia ter sido abandonada por anos. Falo isso também pelo gramado enorme que precisava ser aparado. Bem, era um desafio e em todos os anos que joguei esse jogo, eu nunca recusei um desafio sequer. Até mesmo tomei um ovo cru, um dos desafios que todo mundo recusava na época. Eu só tinha que entrar naquela casa e pegar meu prêmio, certo? Tomei coragem após respirar fundo e pulei a cerca do lugar. A cada passo, meu estômago embrulhava. O fato é que eu estava me borrando de medo, não só por estar se aproximando daquela casa ferrada, como também daquele matagal. Só faltava uma cobra aparecer do nada e atacar meu pé. Quando finalmente cheguei até a porta, pensei na ideia de bater, até perceber que ela estava entreaberta. Senti um aperto na garganta, ao mesmo tempo que meu estômago começava a doer. Algo me dizia para voltar, e eu deveria ter ouvido. Infelizmente, minha teimosia e curiosidade falaram mais alto. Entrei na casa. Estava extremamente escuro. Eu não conseguia enxergar porcaria nenhuma. Tentei procurar por um interruptor tocando nas paredes da casa. Até cheguei a encontrar um, só que não funcionava. No final, meus olhos começaram a se acostumar com a escuridão, e consegui enxergar duas coisas que não tinha notado. Primeiro foi uma escada, que estava à minha direita, e a outra foi uma porta, que estava bem em minha frente. Bem, não tive coragem de subir as escadas. Não vou mentir. Resolvi seguir o caminho da porta à minha frente. Assim como da entrada, essa porta também estava entreaberta. Agora me encontrava em uma pequena sala. O interruptor também não funcionava para variar. Resolvi dar uma volta pelo cômodo até tropeçar em alguma coisa. Era uma sacola, e tinha alguma coisa dentro. Com um pouco de receio, fui colocando a mão até tocar em algo. Sim, agora estava com algo nas mãos, e pelo formato, eu tinha certeza. Não restavam dúvidas que aquilo era uma fita VHS. E não era apenas aquela. Tinha mais algumas na sacola. Pensei que deveria ser aquilo que o criador do jogo queria que eu encontrasse. Até meus pensamentos serem interrompidos, por um barulho que vinha do cômodo de cima. Tinha alguém na casa. Merda, eu tinha que sair dali. Guardei a fita na sacola e corri, passando pela primeira porta, até acontecer a pior coisa que poderia acontecer naquele momento. Eu caí. A saída estava bem na minha frente. Eu vi passos na escada. Estava chegando perto. Eu não tive coragem de olhar para trás e ver que diabos era. Apenas juntei minhas forças, me levantei desesperado, ainda com a sacola na mão. Eu nunca tinha corrido tanto assim na vida. Agora passando por aquela grama alta, pensando se aquilo poderia estar logo atrás de mim. Assim que cheguei na cerca, joguei a sacola por cima e em seguida pulei. Pode me chamar de maluco, mas eu queria mesmo saber o que tinha naquelas fitas. Depois do que pareceu ser uma eternidade, eu cheguei no ponto de ônibus, onde finalmente pude pegar o ônibus de volta para casa. A primeira coisa que fiz quando cheguei em casa foi pegar meu velho videocassete e pegar uma das fitas para assistir. Fiquei surpreso quando uma das fitas tinha uma carta dizendo parabéns, você cumpriu o maior desafio do I Agora. Agora desafio você a contar sua experiência para outras pessoas. Vocês não sabem o quanto aquilo me fez dar um sorriso de orelha a orelha. Um sorriso que durou até eu colocar o VHS no videocassete. O fato é que eu não consigo dizer a vocês o que tinha ali. Pensar nisso nesse momento está acabando comigo. Apenas saibam que nunca irei esquecer essa merda, nem mesmo se eu batesse a cabeça e perdesse uma parte da minha memória. Ainda consegui reunir forças para chamar a polícia e falar o endereço da casa. Não tinha mais ninguém lá quando a polícia chegou. Eu não estou bem. Maldito jogo, maldita curiosidade. Eu espero que todos vocês peguem esses malditos jogos que vocês têm em casa e coloquem fogo. Foi o que eu fiz no meu. Apenas siga o meu conselho. Não quero mais nada que tenha ligação com isso em minha vida. O texto de Jack terminou assim. Ele não postou mais nada depois disso. Passei a noite toda discutindo com os outros usuários sobre a história que ele tinha contado. Alguns acreditavam, outros não. Mas não podíamos negar que as fitas foram encontradas. Estavam sempre falando disso na TV. Dias se passaram e tivemos a notícia de que a polícia começou a passar em todas as lojas atrás do jogo. Mas nenhuma loja da cidade vendia mais. E ela não podia achar todas as pessoas que compraram o jogo de tabuleiro. Até hoje, eu não sei o que tinha nas fitas. E ainda não encontraram o autor e criador do jogo. Também não tivemos mais notícias do Jack. Algumas noites, quando chego do trabalho, me pergunto o que realmente aconteceu naqueles dias. Oh yeah, baby. Oi Carol, achei essa creepypasta na internet. Espero que você goste. E me desculpa se a história estiver um pouco longa. Não tem problema a história ser longa, a gente ama isso. Se você já leu essa creepypasta, provavelmente você notou que eu tava falando um nome diferente. O nome do cara lá no fórum era HackJ333, mas eu mudei pra Jack. Porque eu ia ter um troço se eu tivesse que ficar falando esse nome gigante várias vezes durante a história. Ainda mais com 333. Enfim, nossa, eu amei a história. Eu adoro essas coisas baseadas em jogos e coisas assim. Principalmente quando tem tabuleiro. Yes. Eu fiquei hipnotizada lendo. Se tu achar mais, pode me mandar porque tu tem um ótimo gosto. Vamos pra próxima. A fórmula do sucesso. Desde criança, Matheus tinha um único sonho. Ser reconhecido. A ideia não era inicialmente dele. Foi algo que acabou se manifestando involuntariamente em sua consciência. Visto o ambiente no qual ele teve que se adaptar. O seu pai o deixou quando ele era muito pequeno. Fazendo com que sua mãe tivesse que criá-lo totalmente sozinha. Logo após isso, ela passou a abusar de medicamentos e bebidas. Matheus teve que conviver durante toda a sua infância com uma mãe negligente, narcisista, alcoólatra e dependente. Ele precisou crescer muito rápido para se encaixar nas condições que sua mãe o deixava. O garoto sempre quis que a mulher olhasse para ele e falasse que ele a deixava orgulhosa. Em vez de ouvir duras palavras que diziam o quanto ela odiava ter um moleque imbecil como filho. Alguém que nunca seria reconhecido, pois era totalmente inútil. Ele cresceu ouvindo sempre a mesma coisa. Sempre a mesma frase, martelando a sua cabeça. Você nunca será o suficiente. Muito menos reconhecido. Matheus passou a acreditar nas coisas que sua mãe falava. Sua mente ficava cada vez mais perturbada por conta das cruéis palavras que alguém que devia amá-lo dizia. Isso fez com que ele afundasse uma terrível depressão com apenas nove anos. O pobre menino tentou tirar a própria vida diversas vezes. Felizmente, todas as tentativas foram ineficazes. Ele não conseguia mais enxergar valor em sua vida. Não havia mais nada que valesse a pena lutar. Até ele encontrar o teatro. Aquilo salvou a sua vida. Ele finalmente tinha encontrado um propósito. Seu destino. Conseguiu entrar gratuitamente no grupo de teatro. Depois de contar sua história ao professor do clube. Ele se sensibilizou com aquilo que fora contado a ele. Matheus tinha um talento nato. Não só para atuação, mas para todas as habilidades requeridas em uma peça de teatro. Ele começou a frequentar o clube todas as semanas. Fez amigos. E achou algo que fazia a sua vida realmente valer a pena. Passou dez anos no mesmo clube. Atuou em diversas peças. Escreveu diversos roteiros. E o mais importante de tudo. Ganhou reconhecimento. Aquilo que ele sempre quis. Aquilo que sua mãe falou que ele nunca teria. Contudo, isso não bastava. Ele queria mais. Mais sucesso. Se não fosse o melhor, ele não seria nada. A audiência dos espetáculos do grupo foi caindo. Matheus culpou sua equipe por isso. Deixou aqueles que ele passou tanto tempo junto e foi morar em outra cidade, visando encontrar pessoas que o levariam para o sucesso absoluto. Encontrou o grupo que ele supostamente precisava. E assim, o garoto começou a sua busca pelo melhor espetáculo de todos os tempos. Ele tentou de tudo. Escreveu roteiros impecáveis. Atuou como se sua vida dependesse disso. Porém, ainda assim, haviam outros melhores que ele. Outros que esgotavam a bilheteria em apenas cinco minutos. Outros que possuíam os melhores cenários. Outros superiores. O rapaz não entendia. Como eles faziam isso? Será que era a quantidade de dinheiro investido nas peças? Ou simplesmente porque ele não era bom o suficiente? Ele queria entender qual era a fórmula do sucesso a todo custo. Assistiu a todos os tipos de peças. Analisou cada detalhe. Desde a expressão facial dos atores até a gesticulação deles. Nada parecia superior. Tudo parecia exatamente igual às suas peças. Se questionou por dias e dias. Qual era a real fórmula do sucesso? O que fazia as peças dos outros serem melhores do que a dele? Depois de muito pensar, Matheus finalmente chegou à sua resposta. Como ele não havia pensado nisso? Era tudo tão óbvio. Agora ele finalmente tinha a chave do baú mais bem trancado. Seu sonho iria se realizar. Escreveu o melhor roteiro que já havia escrito. Iria ser o espetáculo do século. Todos precisavam ver aquilo. Comunicou sua equipe sobre o roteiro. Eles perguntaram do que se tratava. Afinal, o que era uma peça se ela só era atuada por uma pessoa? O homem respondeu que não contaria a história agora. Que eles só descobririam no tão esperado dia. Sua equipe o chamou de louco. Não apoiou essa ideia de início. Após muito tempo tentando convencê-los, Matheus finalmente consegue. Afinal, ele falou que iria investir seu próprio dinheiro na peça. Fazendo com que o resto da equipe não precisasse investir um centavo. Ele mal podia esperar para ver a expressão da sua audiência. Iria ser tão chocante que eles nunca iriam esquecer o seu nome. Aquela era sua última chance de atingir o sucesso total. Ele precisava conseguir. Mandou uma carta para sua mãe. A convidando para assistir no teatro. O homem mostraria a ela que ele finalmente havia conseguido. Aquilo que ela falou que ele nunca conseguiria. Ele queria esfregar na cara dela. Que seu nome estaria em todos os jornais do mundo. Quem sabe assim, ela finalmente ficaria orgulhosa dele? O espetáculo foi anunciado em todos os jornais da cidade. Com o nome, a fórmula do sucesso. Um nome impactante e intrigante para que as pessoas ficassem interessadas em assistir. Pela primeira vez na vida, um espetáculo que Matheus fazia parte havia esgotado as bilheterias em apenas cinco minutos. Um recorde tanto. O tão esperado dia tinha chegado. Matheus passa as instruções para sua equipe. Eles ficam chocados e falam que não iriam participar daquilo. O rapaz os tranquiliza. Fala que é só a atuação e que eles podiam ficar relaxados. Mesmo que relutante no início, o grupo aceita. Era só a atuação, não era? Todos já estavam sentados em seus lugares. Não havia mais volta de qualquer forma. Antes do espetáculo iniciar, Matheus certifica se sua mãe havia mesmo vindo. Ao ver que ela estava lá, ele fica ainda mais animado, pois a peça não faria sentido se ela não assistisse. A hora finalmente havia chegado. As cortinas se abrem e a luz ilumina fortemente seu rosto. Desde pequeno, minha mãe sempre dizia que eu nunca seria alguém na vida. Ela era cruel, muito cruel. Eu quis tirar minha vida por causa dela. Eu parei de acreditar na vida por causa dela. Ele gritava e gesticulava com as mãos, olhando fixamente para sua mãe na plateia. Eu acreditei no que você dizia, mamãe. Você tinha conseguido aquilo que você tanto queria. Ele dá uma pausa e se ajoelha abruptamente no chão. Na verdade, eu nem sei se posso chamar você de mãe, pois você nunca nem me tratou como uma. Mães devem amar e cuidar seus filhos, certo? Pois é, irônico, não? Ao terminar a fala, lágrimas escorrem de seu rosto. Ele podia ver a audiência se emocionando junto a ele. E agora, vocês provavelmente devem estar se perguntando o motivo de eu estar sozinha no palco. Onde estão os outros atores? A resposta é clara. Eles não existem. Isso não é uma peça. É a história da minha vida. A plateia se mantém calada, mesmo após o Mateus já ter acabado. Alguns segundos se passam, as cortinas se fecham e as luzes se apagam. A audiência vibra de emoção. A primeira cena havia acabado. O rapaz vê todos o aplaudindo. Isso faz seu coração disparar de agradecimento. Sua equipe o parabeniza e o encoraja a seguir a peça. Eles só não sabiam que a próxima cena também seria a última. Ele muda de figurino e pega os itens cruciais para a conclusão do espetáculo. Toma cuidado para que ninguém veja. Caso contrário, tudo estaria arruinado. Mateus entra novamente em cena. Agora era a hora. Ele não podia errar. Era sua última chance de mostrar para sua mãe que ele era, sim, o suficiente. Eu procurei pela felicidade a minha vida inteira. Encontrei ela em uma coisa tão pequena, o teatro. Isso, de fato, mudou a minha vida. Passei a fazer aquilo que eu amava. Mas, mesmo assim, não era o suficiente. Sempre havia pessoas melhores que eu. Eu nunca seria o melhor de todos. O rapaz retira o seu chapéu e pega uma rosa que se encontra dentro dele. Ele faz uma pausa e inspira profundamente o perfume da flor. Então, eu comecei a busca pela perfeição. Afinal, se eles haviam conseguido, existia uma forma de eu conseguir também. Passei dias e noites bolando teorias. Procurando as respostas para a minha pergunta. Qual é a real fórmula do sucesso? O que eu teria que fazer para superar tudo e a todos? A resposta sempre esteve em frente aos meus olhos. Ela era simples e clara. Tudo que eu precisava era inovar. Inovar de uma forma que ninguém havia visto antes. E sabe como eu fiz isso? Ele fez outra pausa e continuou. Bom, eu ainda não fiz. Todavia, irei fazer agora. Eu acho que nunca serei capaz de ser o suficiente para você, mamãe. Mas está tudo bem. A partir de agora, pelo menos, você verá que serei reconhecido. E nunca irá se perdoar pelas coisas que você fez comigo. Ele tira duas armas de dentro de sobretudo o que usava. O espanto da plateia é quase que momentâneo. As pessoas só não se desesperaram porque sabem que estão assistindo a uma peça. Eu acredito que, para atingir o sucesso, é necessário se superar cada vez mais. Você só precisa se superar. Tentar superar os outros só irá te fazer mais triste. Não façam como eu fiz. Eu não sou um bom exemplo. Tudo isso é um péssimo exemplo. Eu fiz tudo isso só para mostrar como os seres humanos são hipócritas. Bom, pelo menos eu sou. Não vivam sobre as expectativas dos outros, que nem eu fiz. Pois senão, vocês também se matarão ao vivo, que nem eu estou prestes a me matar. Novamente, o choque preenche as faces da plateia. Agora você verá meu nome nos jornais, mamãe. Não está orgulhosa? Eu estou finalmente sendo reconhecido. Algo que você falou que eu nunca seria. Então, ele aponta o cano de uma das armas para dentro de sua boca, enquanto mira simultaneamente a outra para algo que parece ser a alavanca que fecha as cortinas. Ele faz uma reverência enquanto diz suas últimas palavras. Vejo você no inferno, mamãe. Dois tiros simultâneos ecoam fortemente pelo teatro, cujas paredes eram feitas de um material não muito isolante. As cortinas, antes brancas, se fecham rapidamente e passam a adquirir um tom rubro. Parece que a real fórmula do sucesso é a morte. Ou pelo menos, algo parecido com ela. Meu Jesus, essa história ficou super dark e super rápido. Oi, Carol. Julia de novo. Espero que você tenha gostado dessa história. Ela está meio maluca. Talvez as reflexões não façam muito sentido. Mas enfim. Depois que eu comecei a assistir seu canal, eu comecei a melhorar muito na escrita. Muito obrigada. Prometo que eu mandaria outras histórias do futuro se você quiser. Desculpa qualquer erro. Eu quero. Eu fico mega feliz sabendo que vocês estão escrevendo mais. Esse é o objetivo. Pra quem quiser saber, essa pessoa que mandou essa história agora também escreveu o Homem dos Sonhos, que eu contei no Terror e Make 41. Eu adoro o jeito que tua mente maluca funciona. E a forma como você escreve transforma essas coisas bizarras em histórias. Eu curti bastante a história. Sempre que quiser, pode mandar história, ainda mais nesse tamanho assim. A galera vai amar. Eu vou amar. Obrigada. E essas foram as escolhidas de hoje. Foram menos histórias, né? Foi só três. Mas todas foram super longas. Eu amei isso. Muito obrigada a todos que enviaram suas histórias. E se a tua não apareceu ainda, calma que um dia a gente chega lá. Mas pra aparecer aqui, só vale se mandar pelo meu site. Eu vou deixar um link na descrição desse vídeo e também nos comentários, no fixado. Só clicar lá e escrever tua historinha e enviar bem facinho. Minha preferida de hoje. Eu fico bem dividida entre a creepypasta do desafio e essa última. Ai, eu gosto muito de coisas com tabuleiro, jogos, enfim, histórias macabras por trás dessas coisas. Então, principalmente porque aquela ali do tabuleiro do desafio foi super cheia de detalhes e mistérios, sabe? Mas enfim, e pra você, qual foi a história que você achou mais massa ou bizarra? Me conta ali nos comentários, porque eu quero saber que tipo de histórias que você curte mais. Se você gostou e quer mais vídeos assim, clica no gostei e inscrever-se ali embaixo. E se você clicar naquele sininho que aparece ao lado, isso ativa as notificações. Assim o YouTube te avisa quando tem vídeo novo por aqui. Quando é que tá de bom humor. Me segue no Insta se você quer ver coisas extras de mim, coisas aleatórias, mini tutoriais de maquiagem, de vez em quando, quando eu lembro. Que isso aí. Eu espero muito que vocês estejam se cuidando. Muito obrigada por assistir, um super beijo e até a próxima. Bons sonhos!